E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7day Estudar e nós estamos jogando o modo óbvio. Eu fiz essa parede aqui de noite, dei uma cavada aqui, não devo fazer muita coisa, né? Pra nós poder botar as mesas, né? Tem barulho lá em cima. Muito bem, gente. Hoje, ontem, a gente pegou duas chaves, né? Pra spawnar os boss e a triazuriquei. Então, a gente vai ver essas duas chaves hoje. Não sei se vai ser possível, sempre com a intenção de pegar os tokens pra nós poder comprar a Ranch dos Deuses, que vai ser o divisor de águas do óbvio, né? Primeiro, vamos ver o triazuriquei, como é que funciona. Que são as árvores, né? Bom, nós temos aqui, então, três chaves que a gente pegou. Eu podia ter pegado muito mais, né? Mas eu peguei três do totem e três... Três totem boss spawn e três totem trazuriquei, tá? Aqui eu sei que tem uma chave, né? Trazuriquei. Então, pra abrir as outras, você tem que ir em outras. Eu não sei se depois de um tempo, quanto tempo ela leva pra dar respawn. Não tenho ideia de quanto tempo, sabe? Mas eu sei que se você abrir... Ah, pegou... Nossa, aqui pegamos o Skull Token. O bicho tá noito que morreu. Pegamos o Skull Token aqui. Eu queria mostrar pra vocês. Tá aqui, então, a moeda que vai pra comprar. Né? Isso aqui é receita, ó. De todas as coisas que tem pra vender lá embaixo, ó, né? Inclusive, da nossa... A Ranch dos Deuses aqui, que vai 70, que é o objetivo. Agora nós temos uma aqui, então. Acabamos achando... Numa bolsinha, uma aqui. Deve ser um bicho que morreu de noite, por algum motivo. Ou qualquer outro bicho dá também, entendeu? Mas é meio difícil, né? Bom, nós vamos ver aqui na trazura que eis. Ela não vem, esses Skull Token aqui. Mas é um negócio de presente, ó. Né? Tá fechado, você tá vendo? Ah, vamos botar a chave na mão. Tota o Tresure Key. Vai uma, tá? Então, ó, eu vou botar. E agora não acontece nada se eu chegar aqui, né? Daí eu venho aqui, ó. Vocês viram que foi consumido uma, né? Aí eu me aproximo e venho aqui pra baixo. Pode vir um bicho. Ah, peguei esse canister aqui. Nossa, esse canister aqui é bom, gente. Depois, outro vídeo que a gente vai falar sobre isso aqui. Porque ele é uma receita da Auto Miner. Sem ele, não dá pra fazer Auto Miner. Precisa dois canister. E esse aqui, se eu não me engano, não dá pra fabricar, tá? Então, se vocês acharem isso aí, ó. Não põe um fora, que é pra fazer a mineradora. Não é, além de tanto assim, porque tem a Algar, né? Aquela de plasma, mas é bom ter isso aqui, tá? Muito bem. Então, se eu for ali em cima, eu volto pra lá de novo. E aqui é só uma fotinho, não se assustem. Essas aqui tem que abrir. E o cofre, veio uma caixinha ali do lado, então não veio muita coisa. Mas acabou vindo, então, esse... Esse tubo aqui, isso que ele ia ser. Aqui ele não espera pegar muita coisa, quer... Quer caixar com o mundo e loot, né? Eu vou fazer logo essa faca aqui. Eu vim, tô com a faca de osso, ainda agora eu posso fazer ela. E viram que a gente pegou bastante ontem lá, né? Onde é que a gente foi no trader, a gente pegou bastante livro, né? Tá, aqui vai ter que abrir... Vamos abrir com a... A coisa aqui, né? Ah, vamos pôr um pouquinho pra cá, vamos ver. Não. Não, é, não sei. Com a tentativa errada, ele quebra, né? Mas tava se mexendo. Ó, aqui se mexeu bastante, né? Não, vou bem pra baixo e aperto o spa. Ele tava todo pra esquerda. Então, essa aqui foi fácil. E dentro não veio... A deslumbrada nem de nada, né? Tá, mas então tá aí os triazuri quei... Que acaba vindo... Sei lá. Tá aí... É que quando tu for pegar as chaves lá pra fazer o boss, Ele acaba vindo também. Agora eu quero ver se nós vamos ter força, né, gente? Pra poder matar o boss, tá? Aqui dentro dessa... Esquema aqui. Ai, eu deixei minha munição em casa. Tô só com 31. Eu vou lá buscar. Eu tenho 300 munição que eu comprei. Ficou na caixa. Vai matar o boss. E agora, ó, vem aqui. Diz que tá fechado, tá, gente? Se você usar de novo a tua chave aqui, Você entra lá pra baixo e as caixas tá como você deixou. Ou seja, não tem mais nada dentro. Então, marquem aqueles que vocês foram, né? Pra vocês não ir de novo. Pra vocês não gastar aqui aí de vocês à toa. Quando vocês passarem em outra árvore, olhem-se a tria Zuriquei. E vocês vão abrir daí, né? E vão entrar e pegar dessa maneira. Aquelas... Essas outras que tem aqui, é tudo spawn de boss, ó. Mas nós não vamos fazer aqui, porque senão o boss vai sair correndo atrás de mim. Eu não vou conseguir matar. Ou você tem que fazer uma armadilha, sabe? Consigo pegar essa carcaça? Ou você faz uma armadilha. Ou você tenta matar lá no trader, tá? Nós vamos tentar matar. Pode ser que a gente não consiga matar ele, tá? Não consiga matar os boss que vai sair. Mas nós vamos tentar, ok? Porque assim, ó... Por isso que eu não botei um insano. Porque senão fica quase impossível matar aqueles bichos ali no futuro, tá? E tem bichos mais fortes que eles, né? Então eu vou pegar a minha coisa na mão. Eu vou lá pegar a munição primeiro. Eu vou pegar as 300 munição, ó. Já vou. Lembrando que agora a gente já não tem mais tanta vida, né? A gente tem que cuidar. Eu já botei ponto ali, como eu mostrei pra vocês, aqui. Nas coisas do mod aqui. Máximo é alt, 4. E estamina, 1, né? E botei ponto também, tirando salva. Por isso que a gente tá com um pouco... Pra mim poder bater aqui. Senão eu não vou conseguir bater nada, né? Agora que foi aquelas vantagens iniciais. Tá no 3. A minha... Ó, mas mesmo assim, ó. Eu não vou conseguir matar a camareta mais, porque eu dou 3 pancadas e vai, né? Bom, vamos lá. Vamos botar então as chaves pra spawnar os boss na mão, né? Vamos tomar. A gente ganhou um... Água, 60. Velocidade da correr, 50%. Então se eu correr melhor, né? Ah, vamos botar os coquetá molotov na mão. Também, né? E vamos... Se você spawna, tem que entrar meio dentro aqui, tá? Ó. Ai. Olha a velocidade desse cara. Eu nem sei quanto de vida ele tem. Não. Seja esperto, cara. Pode correr nesse espinho aí. E ele tem recuperação de vida. Então, por isso... Deixa eu ver se vai dar pra fazer um negócio aqui. Pra ele ficar correndo com ele. Vamos ficar aqui, né? Aqui, ó. É que eu queria ver quanto que vai baixando a vida dele. Porque isso aqui tá com corta cura, né? Vai ter tirado a sua cabeça que eu matei? Não. Olha, foi metade da vida dele. Esse não tem tanta, tá? Às vezes... Eu não sei. Lá no servidor vinha três, tá, gente? E eles recuperam vida, tá? Parece que já foi meia vida. Mas vem um 10 mil de vida. E tomara que ele derrubou uma bolsa, né? Eu nem tô muito interessado. Ah, ele vai me dar... XP, cara. Eu quero que ele derruba a bolsa, sabe? Pra ver se vem os Skull Token, tá? Tá indo esse aí. Tá fraquinho, mas tá indo. Tem uns de 20 mil e 10 mil de vida que é muito mais difícil. Eu não adianta fazer isso aqui agora. Esse esquema aí, gente, de... Ficar matando esses bosses, eu deveria ter feito mais pra frente. Depois da lua de sangue e tal, sabe? Não veio nenhum, cara. Nenhum Skull Token. E onde é que era pra vir, né? Então, esses bosses aqui, eles vêm de noite, né? Tem muito na terra destruída. Então, uma maneira de você pegar esses Skull Token é isso aqui que a gente tá fazendo. E vocês viram que ele é duro, né? Depois a gente vai fazer outras maneiras. Na lua de sangue vem bastante. Por isso que a gente já se mudou pra esse trader. Porque na lua de sangue os bichos fiquem morrendo aqui e a gente consiga pegar, tá? Vamos tentar spawnar outro. Vamos lá. Pelo menos assim, eu levei uma pancada ali, ó, né? Tomar um surtinho pra correr. E vamos de novo. Eu não sei se vai dar no mesmo, tá? Nem eu tento olhar muito pra trás, sabe? A gente... Nossa, aquele ali... Aquele ali é o que tem 10 mil de vida. Vamos ver. Vamos fazer o teste nesse aí. Esse aí... Normalmente vem bastante, sabe? Mas ele tem 10 mil de vida. E vamos ver se a gente vai conseguir tirar a vida desse aí. Se vai valer a pena ou não, tá? Olha lá, ó. É... Eu acho que isso aí nós não vamos conseguir matar, tá? Não adianta. Eu não vou conseguir matar eles com essa arma aqui. Teria que tenha uma M60, alguma coisa. Olha ali, ó. A vida dele recuperando. E aqui dentro dessa arma, eu tô com a... Remove... O Radiator, mas não adianta, ó. Acho que eu vou fazer uma armadilha pra esse bicho aqui. Não adianta. Vou deixar ele aqui dentro e vou tentar matar outro. Depois que eu não sair de perto aqui, ele desespauna, né? Ali, eu não consegui quebrar nada. Eu não vou conseguir matar aquele ali, gente. E vamos ver se a gente consegue dar spawn um em outro quando tem esse aqui. Então tá aí as três chaves. Uma maneira de você spawnar. Um não veio nada. Veio um com 10 mil que a gente não deu conta de matar. Vamos comer um negócio aqui antes que eu dê fome. É, aquele de 10 mil ali não tem como vocês viram. Se foi outra chave, eu acho que enquanto tem um boss... Nossa, tem que entrar lá dentro às vezes que eles... Ai, meu Deus, o cumpridão. Tá, vamos ver esse aqui, se ele tem menos vida, né? Ah, esse aqui tem... Tá de jeito, esse aqui tá levando um dano, né? Vamos tentar matar esse. Acho que vai dar certo ou não também, hein, cara? Eu precisava matar um boss desse. Será que eu consigo matar um pelo menos? É, não vai valer a pena, gente. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena, gente. Especialmente, vamos lá. Não vai valer a pena. É que eu fiz. Não vai valer a pena, gente. Hum, hum. Não vai valer a pena. Começou uma tempestade. Olha essa tempestade. Bom, fiquei com dois boss aí que... 8.045, 47, 57. Olha ali, ó. 8, 9, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 5. Ele corre em cima do espinho. E o que sai de vida dele, ele ainda recupera, né? Vai ser difícil matar esse bicho aqui, hein, cara? Tem que ter uma arma melhor. Não tran- Não tran- Não tran- Vamos lá. Pai do céu, cagaço. Virou um diabo pra ver em cima, rindo da minha cara. Nossa mãe, aquilo ali foi catastrófico, gente. Tá acabando tudo, eu não vou conseguir matar ele. Dezessete, granada vaidável. É, dá pra matar na granada aqui. Eu devia ter me preparado melhor, mas agora eu já sei como fazer. Dá tirinho, não adianta. Eu acho que é meio gritadeira aqui, cara. Não adianta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai daqui, bicho escroto. Vou dar biscoitinho aí, tia. Não tem mais nada para tirar nele aqui. Polenta, arroz, feijão, qualquer coisa. Não, tem 235 balas. Eu vou carcar na moleira dele. Não vai valer a pena fazer isso aqui, tá? Mas tá aí, a gente tentou, né? Tem que ter mais granada. Tem que ter 50, 60, 80 granada. Bastante, sabe? Aí dá para fazer isso. Não sai dos 3 mil agora. Nossa, vai carregar uma arma aqui ou não sei o que ele fez. Não está saindo os 3.700 agora, né? Se tivesse alguma coisa... É, já está dando sangramento isso aí, cara. Mas não está resolvendo. 3.800, olha lá. Não sai daquilo. E agora? Tem que abandonar esse boss aqui, né? E fica aí a dica. Então, não se metam com esse boss. Olha, ele já está com 4 mil de vida de novo, olha. Morreu um coelho ali. É, eu não vou conseguir matar ele, cara. Pegamos uma chave aí só para mostrar como é que é. Mas não está adiantando. Aqui, se vir em gritadeira, tu resolve bem ao redor do trader. Só que eu não vou conseguir matar esse bicho aqui. Triste. Vou comer um coisinho aqui. Mas é triste, eu não vou conseguir. Foi todos os coquetel molotov. A 12 precisa tirar um pouquinho mais de vida dele, né, cara? Ele já está com 4 mil de vida de novo, olha. É, o mais... Aqui, esses de 10 mil de vida, você não consegue matar, cara. A regeneração de vida dele é muito rápida. Pena aí. Bom, eu queria fazer um vídeo aí mostrando, então... Como é que matava o boss. Mas, realmente, ele não perde vida suficiente aqui nos espinhos, tá? A não ser que esse caminhar dele em cima ali esteja dando errado, mas não acredito, né? É, eu vou ter que sair fora aqui para desespawnar eles. Não deu certo. Matar esses caras. Vamos ver se a gente acha outra triazura, ok? Bom, então, vocês viram aí que para matar o boss aqui... É que eu não devia ter feito isso logo agora no começo, né? Como é que está a minha outra chave? Está ali. Tem duas ainda. Vamos ver se a gente acha outros de presente. Porque aqui deu errado para a gente. Vamos ver se ele ficar parado ali em cima. De repente ele morre ou sai, mas não acredito. Deixa eu achar outras árvores. Essa dos boss aí... Um, a gente conseguiu matar. Dois, a gente não conseguiu matar. Vocês viram a regeneração de vida dele. Ai, daqui, rapaz. Tá, deixa eu achar uma chave para isso aí. Uma caixa para... Umas árvores, né? Para a gente pegar esses outros presentes, pelo menos. Porque nesses boss aqui não vem a... Ah, mas aí é covardia, hein? Ah, mas aí é covardia, hein? Ah, é sério, tigre, que tu ficou aqui, velho. Aperta a caixa. Peguei um monte de coisa ali, cara. Mas token que é bom nada. Vamos achar as duas árvores aí para finalizar. E ali para matar os boss, tem que fazer daquela maneira ali. Tem que ter armas melhores. Aí vocês vão armando a estratégia. Nós vamos também fazer uma... Dei na área destruída para fazer isso lá. Porque lá vem muito gente, sabe? E o trade tem espinho ao redor. Eles ficam passando, eles morrem. E não são esses boss com 10 mil de vida. É outro tipo, né? Vamos achar mais de azar. Os tuque-tuque valem 4 mil, né? Uns, né? Essa linha não pode perder uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. 3.800. Como é que eu vou deixar ali parado? Dizem que eu nem estou agindo pelas missãozinhas do trader agora, né, gente? Porque ir lá para ganhar 200 pila? Para pegar 2, 3 itens? Sendo que aqui a gente está pegando muito mais, né? Por que eu comprei essa 12 aqui logo no começo? Só que eu não posso ficar sem munição. Senão isso aqui eu já estaria apanhando também. Apesar de que 200 de vidro ele já não consegue ter matado tão fácil, né? Vamos ver se eu acho. Fica difícil achar porque tem muita árvore de spaw. Árvore de presente, assim, não tem. Tinha aquela perto de casa, né? Vamos olhar mais duas aqui, depois vão ficar, se não der certo, só para nós ver a quantidade de árvores que tem, né? Boss spawner, ó. Muito boss spawner e pouca árvore de presente. É para nós usar aquela chave, né? Ó, spawner também, ó. De boss. Vamos olhar essa última. Para o vídeo não ficar muito grande e a gente não fez quase nada. Mas faz parte mostrar essas árvores aqui, então, para que serve e como é que faz, né? Lock ball spawner. Lock ball spawner. É, gente, eu estou voltando para casa. E, eventualmente, quando eu achar, eu vou usar essa chavezinha de pegar os presentes ali embaixo, né? Que pode vir um bichinho dentro daquela caixa e pode não vir nada, né? E a gente acabou achando um skull token só. Mas a técnica de matar ali teria que ser na bomba. Ou já ter uma M60 carregada de munição ali, né? Então, por enquanto, não está rolando para nós isso. Vamos para casa, uma abinha entre as pernas, né? Mas o importante é você ir fazendo mais ou menos o que está na sequência do jogo, para você não se perder, né? Que horas são agora? Doze horas. Acho que eu vou ficar rodando mais um pouco por aí. E vamos fazer hoje de noite, gente, o videozinho das mesas, tá? Eu vou juntar os recursos nessa parte da tarde, para nós fazer as mesas, para não dar erro. Chegar lá, está faltando alguma coisa, tá? Para nós dar sequência, então, nas quests do mod, né? Um caixa azul para cá. Não, é um carrinho. Um gerador. Não, uns barrinhos. Muito bem, gente! Vamos ver o que a gente pegou aqui. E os bosses já desespawnaram. Bem que eles pediam ter morrido, né? Vamos dar um bico só ao redor aqui. Apesar que eu não fui tão longe. Não sei se sair do Chucky. Não ficou nenhuma bolsa aqui. Nossa, mano, que toque duro. É... Nossa, até que spawnar aqui não deu muito certo, né? Os bichos não morrem de jeito nenhum, cara. Talvez tenha dando uma melhorada na vida deles agora, na atualização também. A gente não sabe, né? Só vamos ver os trequinhos que a gente pegou aqui. Melhor que nada, mas... Está aí alguns livros, né? Não estou lendo, mas estou lendo direto. Comida não está sendo uma preocupação, apesar de que eu investi pontos ali. Oito pontos em comida, né? E estou com umas munição aqui que a gente não gastou. Talvez tivesse que usar essa aqui, né? Por causa da penetração dela. Mas sei lá, cara. Não deu muito certo. Não ficamos com um Skull Token aqui. Precisamos 70 para pegar a nossa Ranch. Car Ranch, nós tínhamos matado ele com certeza. Muito bem, gente. Isso aqui foi um vídeozinho de Seven Days of Dive para preparar o material. Então, hoje é dia 4 para nós fazermos as mesas. Hoje de noite, aí. Olha aqui na nossa base. Obrigado pelo carinho de sempre. Deu para entender a lógica ali das árvores, né? Como é que faz. E mais Skull Token, provavelmente, na lua de sangue ou na área destruída, num trader que tem espinho. Que lá eles vêm muito. Aí eles morrem bastante e fica mais fácil de juntar. Muito bem, gente. Se for mais um vídeozinho de Seven Days of Dive, espero que vocês tenham gostado. Vai ficando por aqui, gente. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.